Ah, pô, queria saber se você quer namorar comigo 1, 2, 3 e fala galera do nosso canal Eu sou o Gabriel Escribel Eu sou o Vinícius Escribel E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribel Começando mais um vídeo pra vocês Seguinte, hoje estamos aqui no Tauá Resort de Atibaia Tamo com um grupo da recriação, galera da nossa idade assim É porque aqui no Tauá é o seguinte, tem recriação pra todas as idades Então tem as crianças, tem os teens, tem os adultos Nós somos os teens Então, hoje a gente vai passar o dia com eles e tal E seguinte, no meio desse dia a gente vai fazer uma trollagem Com uma das integrantes desse grupo de adolescentes que estão com a gente Vamos pedir ela e namoro, a gente conheceu ela hoje A gente vai pedir ela e namoro hoje assim, vamos pedir Esse é como vocês viram pelo título, então acompanha com a gente e vambora Vambora Aqui no Tauá, hoje a gente já foi pra piscina, a gente já almoçou, tomou café Já gravamos mais um vídeo pra vocês Gravamos o que hoje? Um vídeo pra vocês, vamos gravar mais Vai ser uma série de vídeos aqui no Tauá, então fiquem ligados Isso aí, muito vídeo, muito vídeo E agora vamos encontrar com... Vamos encontrar com a galera Estamos aqui com a tia Gold agora Que ela tá responsável pelos teens Aqui Fala aí tia Quando você tá falando Quando a câmera tá desligada Quando a câmera tá desligada Fala coisa beça Aí ligou a câmera Às vezes pessoas de 13 anos tem uma mentalidade, a outra pessoa de 13 tem outra Qual foi o grupo que tu já pegou e falou assim, carai que trabalho mano, por que que eu fui me meter nisso? Ah, eu acho que todos os grupos tem um desafio novo, sabe? Tipo... É que cada pessoa é cada pessoa, então incrementa faz um grupo diferente assim, sabe? Então é sempre um desafio novo, nunca é a mesma coisa Eu não sei se eu olho pra você ou se eu olho pra você Entrevista, entrevista, entrevista Entrevista, entrevista Deixa eu ver pra gente Para, eu tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha Tipo... Falar... Tipo... Não posso falar... Tipo... Não posso falar... Sabe? Não, fala Edição, tem que ajudar a gente nessa aí, ó Eles estão me acuando Acuando Eu tô ficando intimidada Acuando, né? Acuando Acuando, né? Eu não tenho sotaque É muito sotaque É louco, meu Eu não consigo olhar pra câmera Sai, olha pra cá Sai daqui Como é que é? Como é que é a bola? O que? Para a nossa programação de hoje, fala aí O que que vamos fazer? A gente vai jogar vôlei agora Ai, gente, eu me senti intimidada com essa câmera Dá oi, rapaziada Dá oi Eu sou blogueira, tia Eu não sou blogueira Nem acho tudo bom O que que vamos fazer? A gente vai jogar vôlei hoje E depois a gente vai tomar café da tarde Tarde E depois só na resenha Acabamos de almoçar, já vamos tomar café da tarde? Ué, tô com fome, sou imensa mesmo A parada é comer A parada é comer Só comer É dinheiro pra acabar comer O resto a gente vai pra piscina Amanhã a gente vai no aquapark Opa Aquapark Vocês querem jogar bem com o molo? A gente tem que invadir esse parque aquático à noite, tia Olha Consegue pra gente ir? Eu não sei de nada Mas eu sei que tem uma portinha lá Tem? Eita Vamos arranjar esse esquema então É isso que a gente tá procurando Tinha que achar uma portinha pra poder invadir a noite isso Sempre tem uma portinha Ai gente, essa máscara não fica Então é isso que a gente tem que fazer Vamos em busca Ele fica filmando redondo? Isso Fica, fica tipo pegando... Pega tudo Pega tudo Pega 180 graus isso aqui Seguinte É O título do vídeo é Perdi uma desconhecida em namoro Ai tá ligado? Sai aquela garota que tá andando com a gente É A gente vai gravar um vídeo Vai gravar uma parte do vídeo Eu meio que pedindo ver ela em namoro Ai que chique Do nada Do nada Pra ver a reação dela Eu acho que ela vai te dar um fora Você acha que vai me dar um fora? Eu acho que vai Qual vai ser a reação dela? Qual vai ser a reação dela? Ela vai olhar com aquela cara de deboche e vai falar Meu filho você Se acha? Entendi então Então é isso Vamos jogar um bolizinho A gente tem que saber qual vai ser a melhor hora pra gente fazer isso É fingindo que tá jogando bolizinho Eu acho que depois a gente joga Eu vou pegar as águas Aí se oferece pra ela assim Chega na cantada Tá com sede Ai é nesse momento na sombra Fechou então Fechou? Beleza Ó finalizamos aqui o jogo A galera aí ó Finalizamos aqui O time do Gabriel ganhou E ó vamos fazer o que agora? Ó seguinte Vamos lá A gente pediu ele em namoro assim Do nada Do nada Do nada Aí tipo assim Eu vou chegar lá Eu vou pedir ele em namoro Vocês ficam assim Vai aceita Vai aceita Ele fica gritando Tá ligado? Faz umas paradas assim Demorou? Qual você acha que vai ser a reação dela? Ah Acho que ela vai aceitar né? Acho que vai aceitar assim Do nada Do nada Falei você Qual você acha que vai ser a reação dela? Eu acho que ela vai recusar Vai recusar? Vai dar um fora nele Acho que é aberto Ela vai ficar toda vergonhosa Mas aí não sei não Assim imagina imagina Do nada Assim nem conhece direito Vai chegar lá e pum Vai pedir ele em namoro Vamos lá Vamos lá Vamos saber a reação agora Se inscreve no canal já Fica escondido ali atrás Vou tá filmando ali escondido ali atrás Fica escondido ali atrás Fechou? Fechou? E aí tio E aí tio Vídeozinho pro canal Vídeozinho pro canal Manda um salve aí Salve família Uou Canal do que? Irmão do Escribion Fala aí Irmão do Escribion Escribion Tá tudo juntinho Bom trabalho aí Valeu, valeu Então vamos lá agora E aí Oi Tudo bem? E aí Já jogaram vôlei já? Já Cansado desse Ó seguinte Queria falar com ela aqui um pouquinho Ah tá beleza É Tudo bem Tudo bem? Mas posso falar sim? Pode, pode de boa Gente amiga Então tipo assim Eu te conheci hoje e tal Mas peguei um sentimento forte por você Então Mas não sei assim Se eu conhecer mais e tal Não sei se você acha Ah pô Queria saber se você Se ela quer namorar comigo Poxa do nada Nem te conheço Falei com você hoje Não Porque tipo assim Foi amor da primeira vez Eu te encontrei aqui e falei Não É você Entendeu? Não entendi muito nisso não Sabe? Tem que conhecer a pessoa Não te conhece direito Fala aí com ela Dá uma ajuda aí Ah meu filho Que que você acha? Fala aí? Acho que vai dar a pena Acho que vale a pena cara Acho que tipo assim Se a gente Acho que nem a pena Conversar mais Conversar mais Até que ele é bonitinho Gente boa parece Parece um cara legal Ele é na hora Mas eu conheci ele agora tipo Eu acho que não rola assim É Do nada Do nada Do nada Pede flores Quem sabe flores Se eu te trouxer flores Você aceita? Eu aceito as flores Não vai acontecer nada Não faz isso comigo não Vem aqui tão longe Aceita um picolé Um picolé Um picolé Flores e picolé Já melhorou? Não eu aceito Flores e picolé né Não? Eu te conheci hoje não dá Se eu fizer nada assim Nada Foi o meu primeiro vídeo cara Você acha que não rola Manda ele dar uma estrela Que a gente fez Vamos ver Vamos ver Mais estrela Nossa Nossa Tá parecendo um asteroide isso aí Perfeita Perfeita Então eu acho que não rola Nossa Ah mano Quem sabe se conhecer melhor Mas agora nem fala Suave? Fala pra ele assim Hoje não Ah Ah Troagem pro canal Olha a câmera Olha aí Olha aí A gente tava gravando tudo Fala aí Fala aí Que que você acha? Cara Eu fiz dois Não dá Cadê outra câmera aí? Chega pra cá Apareceu outra câmera aí Eu não conheço velho Do nada Olha O garoto Do nada A gente tava gravando tudo pro canal Do nada Falamos assim ó O título do vídeo é Pedir namoro uma desconhecida Nossa velho Eu tô aqui conversando com a tia Do nada Ele chega Ai quer ficar comigo Não sei o que Quer demorar meu mano Nem se conheço direito Ficou nervosa Ficou nervosa Até eu fiquei nervosa agora E aí tia Mas ó A gente já tinha tudo combinado com a tia A gente tinha tudo combinado com a tia Verdade Você nem me ajuda né Ah mas eu esperava que a cantada dele ia ser boa Mas Tu achou que não foi boa Nossa horrorosa 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 Como é que seria Como é que seria Como é que seria Como é que seria Me inspira Ai deixa eu pensar aqui Eu acho que Chegasse ajoelhado Ah ajoelhado seria uma boa né Será? Se ele tivesse ajoelhado eu acho que teria Não eu sinto perfeito Ah é Tu acha que ela aceitaria de maneira? Me conheceu hoje tu acha que ela aceitaria Ah sei lá né Mas eu acho que se você já chegasse com picolé Com um pouquinho de flores Um chocolatezinho assim Um copo de água porque tá calor Tá calor Verdade Não pode ser esse aqui não Porque tá quente Tem que ser com gelo Entendi Eu acho que ia rolar Ia rolar? Ia Bom a gente deu uma olha então Eu falei pro Gabriel Eu falei Gabriel tem que ajoelhar O cara fez nada que eu falei Aí não tem como Mas faz parte né mano Faz parte Eu tava ali Eu tava ali escondido atrás dela Eu falei caraca Gabriel Que que você tá fazendo Eu dei até estrelinha cara Eu dei até estrelinha Tu viu Você pensou né Que tá falando agora Você vai aí Isso que tá acontecendo Eu nem conheço ele direito Quem deram essa vida Ficou fácil assim né Mas ai Cheguei até a dar estrelinha cara Pô Isso ai não foi mais estrela não Foi um meteoro aqui ó Não foi nem da paixão Do lançar do Torá Ficou ruim então Ficou ruim Tem que dar o mortal da próxima vez Ficou da mortal? Não sei Dá mortal não Deixa eu tentar Vai treinando então Vai treinando então Vou treinando então Vou treinando Quem sabe pra próxima Então é isso Vamos finalizar o vídeo Que não rolou dessa vez Não foi Mas vamos tentar Vai que outra vez a gente consiga Então é isso galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like em baixo Se inscreve no canal Compartilha pra todos os seus amigos Lembrando que tem vídeo Toda segunda, quarta e sexta no canal Então fiquem ligados Isso ai assiste os outros vídeos aqui em baixo Tem bastante vídeo pra vocês verem Espero que vocês tenham gostado desse tema E se você quer mais esse estilo de vídeo Se você quer mais trollagens assim Deixa aqui em baixo Vamos tá lendo seus comentários E é isso Que foi Um beijo pra todos vocês Tamo junto É nóis Valeu Falou